Olá, alunos! Para não ir vendo um bichinho se acertar. Ok? Muito bem. Então, essa foi a correção da aula passada. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Lesson 2. Então, hoje a gente vai ver alguns diálogos, tá? E a gente vai treinar só diálogos hoje. Então, por exemplo, assim. Aqui a gente tem a boy and a girl. Eles estão falando no telephone. No phone, né? Hoje em dia a gente faz tudo por cell phone, né? Celular. E quase não usa telefone fixo, né? Mas aqui eles estão no cell phone, ok? Então, ali nós temos. Alguém ligou para alguém e quem atendeu o telefone falou assim. Hello! Hello! E a outra pessoa do outro lado também respondeu com hello. Ok? Então, sempre que você for atender o telefone, você vai dizer hello. Ok? E quem ligou também pode responder com hello. Então, essa é a primeira dica de hoje. Agora, o hello a gente pode usar também quando a gente encontra a pessoa pessoalmente. Ok? Então, por exemplo, ali tem dois meninos, né? Que provavelmente chegaram na escola e não se conhecem. Então, eles estão se cumprimentando aqui, né? Então, um está dizendo assim. Hello! Então, se vocês podem treinar, é na casa de vocês, com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, com a prima. Hello! Por exemplo. Hello! I'm Maria. Hello, Maria. I'm Rebecca. Ok? Muito bem. Agora, são duas meninas se cumprimentando, né? Então, aqui, ó. Hello! I'm Sarah. Hello, Sarah. I'm Mary. Yes? Hello! I'm Carla. Hello, Carla. I am... Pode ser um menino me cumprimentando, né? I'm Jack, por exemplo. Ok? Muito bem. Ok. Então, aqui na sala de aula, né? Estão entrando para a sala de aula e nós temos uma teacher aqui e dois students que estão na porta da sala. E o que a teacher está falando para eles? Vamos lá ver. Hello! I'm Miss Lake. Então, aqui ela está dizendo que ela é a senhorita Lake. Miss é porque ela não é casada, né? Então, sempre os professores nos Estados Unidos, a gente vai tratar eles por senhor, senhora, senhorita, né? E o sobrenome. A gente nunca chama eles pelo nome. Então, hello! I'm Miss Lake. Aí ela diz assim para eles. Come in. Come in. O que é come in? Entrem. Come in, Sarah. Então, ela já conhece a Sarah, né? Come in, Sarah. Come in, Mike. Ok? Então, ela está pedindo para os dois entrarem, né? A Sarah e o Mike que a gente viu aqui na primeira fotinha. Good. Aí nós temos aqui outro menino, né? Que chegou. E ela está dizendo, come in, John. O John que a gente viu também lá em cima. E ela diz assim, come in, please. Come in, please. Entre, por favor. Come in, please. Aí ela está se dirigindo agora a Mary. Né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Ok. Come in, Mary. Come in, please. Good. Então, ela está pedindo para a Mary, ó, entrar, né? Come in, Mary. Come in, please. Very, very, very good. Então, a gente aprendeu como que diz oi, hello, no telefone, né? Alô. Então, a gente diz hello também. E na pessoalmente, a gente pode dizer hello e já se apresentar. E como que a professora vai... Ou qualquer um, né? Por exemplo, se você está lá fora e eu quero que você entre, eu vou dizer hey, come in. Hey, entre. Hey, come in. Ok? Agora aqui tem alguém apresentando alguém. Então, vamos ver aqui. This is Sam. Então, ela está dizendo que este é o Sam. This is Sam. Aí a teacher, né? A Miss. Como que era o sobrenome dela? Vocês lembram? Miss. Vamos ver ali. Lake. Miss Lake. Então, o que é a Miss Lake? Falou? Ela diz assim, hello, Sam. Come in, please. Então, oi, Sam. Entre, por favor. Aí a moça, né? Aliás, uma outra mãe, provavelmente, né? Chegou com uma menina agora. Então, essa deve ser a mãe do Sam. E essa é a mãe de quem? This is Susan. Susan. Então, essa é a Susan. Hello, Susan. A Miss Lake, por favor. Come in, please. Good. Aqui. Ela está apresentando os dois para a turma, né? Que já estava na sala. This is Susan. This is Sam. This is Susan. This is Sam. Então, essa é a Susan. Então, essa é a Susan. E este é o Sam. Ok? Good, good, good. Vamos lá. Aí, o que ela está dizendo assim? Good morning. Aí, os alunos responderam. Good morning, Miss Lake. Please sit down. O que é sit down? Será? Vamos ver na segunda picture. Sit down. É para ele sentar-se, ó. Eles estão todos em pé. E ela pediu para que ele sentasse, então. Sit down. Sit down. Good morning. Bom dia. Olha o horário ali, ó. Nine o'clock. Nove horas. Good morning. Good morning, Miss Lake. Please sit down. Aí, eles se sentaram. Stand up, please. Olha o horário. Meio dia e meia. Twelve thirty. Stand up, please. Então, ela está dando uma ordem para eles, né? É para eles se levantarem. Então, ali em cima eles se sentaram. Sit down. E aqui, stand up. Stand up, please. E eles se levantaram. Aí, ela diz assim. Good afternoon. Good afternoon, Miss Lake. Good afternoon. Good afternoon, Miss Lake. Então, a gente aprendeu hello. A gente aprendeu come in. A gente aprendeu this is. Este é ou esta é. A gente aprendeu hoje. Good morning. Sit down. Stand up. Please. Miss. E a gente trata as professoras ou professores por senhor, senhora ou senhorita, né? Então, nesse caso é uma moça, né? Que não é casada. Então, a gente chama ela de Miss. Miss Lake. Muito bem. E good afternoon, que é boa tarde. Good job. Ó, aqui eles estão fazendo uma brincadeira. Stand up. Aí, ela não se levantou. Por quê? Porque ela falou assim pra eles. Say please. Então, não é simplesmente você dar a ordem. Levanta. Não. Levanta. Please. Stand up. Please. Stand up, please. 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 Go to Mary. Please. Go to Mary. Então, aqui ele pediu pra ela levantar. Stand up, please. E depois ele diz, please. Por favor. Please. Go to Mary. Vá até a Mary. Vá até a Mary. Aí, ele fala assim. Stop. Daí, ela olha pra ele e diz, say please. Daí, ele fala. Please. Stop. Sit down, please. Please. Stop. Sit down, please. Ok? Muito bem. Então, essa é a nossa aula de hoje. A gente aprendeu alguns comandos. Vamos só dar uma revisada. E algumas expressões, né? De comprimento e tal. Vamos só revisar. Hello. A gente viu hello. Se apresentar, a gente já sabia, né? I'm Mike. I'm John. Aí, a gente viu aqui. Come in. Come in. Miss Lake, que é o nome da teacher. Please, que é por favor. Yes. Depois, a gente viu this is, que é este é ou esta é. This is. Aí, depois a gente viu. Good morning. Good morning. Sit down. Stand up. Good afternoon. Aí, depois a gente viu. Por último, a gente viu. Go to Mary. Então, aqui a gente reviu. Stand up. Please. Go to Mary. Vá até a Mary. Depois, stop. Sit down. A gente viu de novo. Ok. Very good. Então, treinem esse diálogo. E a gente se vê na próxima aula. Bye, students. Bye, students.